Já, com um dia de vida, as enfermeiras já me davam mole. Não é caô. Com 15 anos de idade, tive uma inerciação sexual na Vila Mimosa. Não é caô. Depois disso, virei o Team Sexwell. Depois de muito tempo, fui pra Londres participar das Olimpíadas, onde agora virei o RIT. Sou o Team Gold. E trago pra vocês o Team's Festival. Será realizado na Avenida das Américas, 1650 Bloco 4. É amanhã, a partir das 18 horas. Não perca. Vai dar caô. Se não aguenta. Dá de obvore.